Oi, gente, eu sou a Brenda e decidi que vou finalmente cortar meu cabelo. Como eu fiquei grusa há um tempo, né, tive que descolorir, enfim, o meu cabelo ainda foi quebrando. Chegou um momento que não tem mais o que fazer, eu vou ter que realmente cortar no ponto que ele fique curto, ó. Ele tá quebrado também, ó. Olha, tá vendo como é que ele tá lá dentro, ó. Então eu decidi que vou fazer um long bob. Eu vi um vídeo que é da Kawana Pacheco, se eu não me engano. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E eu converso que eu tô com um pouco de medo, mas vou fazer conforme ela ensinou. No vídeo ela coloca o cabelo todo pra trás, mas assim, ó, em cima da orelha. E tem que dividir certo, não sei o que eu fiz, tá? Tá, agora acho que foi, né? Tá. No vídeo ela faz assim, ó. Ela amarra uma chuchinha aqui, bem em cima. E com outra chuchinha, ela amarra exatamente onde ela quer cortar. Por exemplo, se eu fosse querer cortar isso aqui tudo, aí ela amarraia aqui. E daí cortaria daqui pra baixo. Mas como eu vou tá com vaguinho, por isso que eu não tenho outra chuchinha aqui em casa. Eu vou... Eu vou amar uma vez, sou mal, e daí ele vai cortar mais ou menos... Aqui? Eu vou cortar um pouco de medo, eu acho. Calma. Olha. Essa parte aqui... Na minha experiência, o cabelo vai crescer, né? Eu já cortei nas velas, só que ele tava assim como é que é esse medo. Eu vou cortar muito curto, me desculpa. Mas cuidado. Amor, ó, quanto mais você cortar, mais saudável ele vai estar. Então pensa assim, viu? E você vai continuar linda. Querido, tem muito cabelo aqui. Não, não, vida. Olha isso. É mais de um pound, vida, se você cortar. Imagina. Com grandes poderes e grandes profundidades. Ele corta, senhor. Eu precisava... Vai, tá bom aí, pode cortar aí. É que eu acho que tem muito cabelo. Eu acho que tem, né? Vai, pode cortar? Corta aí, vai. Meu Deus. Cortei. Ai, que cú. Corta aí, amor. Olha só uma coisa linda. Caberinha bebendo. Ai, eu gostei. Viu? Viu? Ficou legal, olha só. Tá vendo você? Ficou bonito. Ah, que bom que você gostou. Gostei, vida. Obrigada. Ai, amor, você escolheu. Eu tô pegando. Você cortou? Olha, gente. Eu ia fazer um suspense, porque eu filmei o vaguinho cortando. Deu desesperada. Mas eu não sei fazer suspense. Então, é isso. Se alguém quiser contratar o vaguinho, ó. Tá valendo a pena. Porque ele é muito rápido o corte. E eu tô apaixonada. Não sei se eu ando. Tá valendo a pena. Tá valendo a pena. Eu vou paixonar.